Chegamos ao final do primeiro seminário sobre dependência química e políticas públicas de enfrentamento às drogas aqui no sul do estado do Piauí, na cidade de Bom Jesus. Nós vamos conversar agora com o pastor Ronald, que está à frente da organização, que também faz parte da comunidade Restitui, aqui da cidade de Bom Jesus e Currais. Pastor, saiu como esperado esse primeiro seminário realizado aqui no sul do estado? Sim. Eu acredito que nós alcançamos o nosso objetivo, que foi conscientizar o maior número de pessoas, conscientizar as famílias de Bom Jesus da região, os municípios da região no sul do estado, a combater esse mal que é a droga e acreditamos que o nosso objetivo foi alcançado. Pastor, vocês também receberam um carro do governo do estado e também da FENOCTE, que está participando e organizando junto com a comunidade terapêutica Restitui. No que vai ser, para que vai servir esse carro a partir de agora? Esse carro vai servir nas atividades da comunidade terapêutica Restitui. Dentre elas, a prevenção, indo nas escolas, dando palestra, vai também servir na parte do acolhimento, onde nós vamos estar indo nos municípios aqui do sul do Piauí, para também estar dando palestra, também para estar indo buscar dependentes, alcoólatra, viajando para Terezina para participar de simpósios, de palestra e para o tratamento do dependente químico e do alcoólatra.